A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 5 e versículo de número 3 que diz assim Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, portanto o manjo descia em certo tempo e agitando-a e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar e aquele dia era sábado Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos Como um encontro com Jesus muda a vida do ser humano Como Jesus tem o poder extraordinário de marcar encontro e mudar a nossa história A Bíblia nos diz, irmãos, que há 38 anos Esse homem vinha padecendo de uma enfermidade A qual deixava ele paralítico E nós vamos observar que ele via muitas pessoas passando na frente dele Ele via muitas pessoas recebendo a vitória e ele ficando para trás 38 anos de espera, não é brincadeira não E a Bíblia diz que Jesus marcou o encontro com ele Jesus foi até aquele tanque chamado em hebraico Bethesda Para curar exclusivamente esse homem que aguardava há muitos anos Talvez você aguarda há muitos anos uma promessa chegar Há muito tempo uma vitória chegar e você diz Oh irmã, fulano já passou, já viveu vitória, glória a Deus Fulano já passou, já viveu vitória, glória a Deus Mas parece que as promessas de Deus não vão se cumprir na minha vida Mas parece, libiando o cantarasto Que os propósitos de Deus não vão se cumprir na minha história Porque eu estou vendo o tempo passar E eu não vejo nada acontecer Irmãos, não é brincadeira não O tempo castiga O tempo muitas vezes nos machuca Esse homem estava tão machucado Que ele já não tinha mais esperança de ser curado Jesus pergunta para ele, irmãos Queres ser curado? Jesus não perguntou assim Você acha que é possível você ser curado? Você acha que você consegue ter êxito nesse tanque? Jesus não perguntou isso para ele Jesus perguntou para ele Você quer ser curado? Só que a frustração, irmãos, era tão grande no coração E na mente deste arabada araia E na mente deste homem Que esse homem já não conseguia, sabe? Responder com aquela certeza Eu quero, Senhor Eu quero ser curado Eu estou aqui aguardando por isso Ele já estava há 38 anos nesse tanque Mas já não queria mais que a vitória ia chegar Que ele ia conseguir Porque ele mesmo diz Que todas as vezes que a água era ajeitada Alguém vinha e passava na frente dele Nós vamos observar que ele tinha uma limitação Ele não conseguia andar, irmãos Então com certeza ele precisava se arrastar Quando ele via a água sendo movimentada Só que tinha pessoas ali Que estavam também enfermos Tinha muita gente enferma naquele lugar E muitos dias passavam na frente deste homem E 38 anos Esse homem vendo a mesma história E talvez você entrou aqui Vendo a mesma história na sua vida Como se fosse uma rotina Você vê pessoas recebendo vitória Você vê pessoas recebendo batismo com o Espírito Santo Você vê pessoas recebendo bênçãos E você parece que está ficando para trás E você diz assim Eu estou começando a me acostumar A me adaptar com o que eu estou vivendo E Deus está dizendo não Eu não me chamei para se acostumar E andar a baracanta Não me chamei para se adaptar Não me chamei para ficar frustrado De cabeça abaixo E dizendo Eu acho que eu nem vou ter êxito Eu nem vou mais lutar por isso Jesus foi claro Direto e objetivo com ele Quere ser curado? Jesus sabia de todo o sofrimento daquele homem Jesus sabia o quanto ele aguardava O quanto ele almejava O quanto ele estava frustrado E o quanto ele esperava uma cura E Jesus lhe trouxe aqui para lhe falar Que ele te conhece nos detalhes Jesus não conhece a gente, irmão Só do que a gente conta para ele Até porque se fosse assim Ele não sabia de quase nada, né? Porque a gente muitas vezes não conta para Jesus Só que Jesus é o nosso amigo Ele quer ouvir de nós os problemas Ele quer ouvir o que a gente está enfrentando O que a gente está passando Só que Jesus conhece a gente Além do que a gente pode contar Ele conhece a gente no íntimo Ele sabe quantos fios de cabelo Tem na nossa cabeça Ele sabe de tudo O que nos frustra O que nos irrita O que nos deixa abatido O que nos deixa entristecido O que nos deixa sobrecarregados Deus sabe de tudo E Jesus está dizendo Arrabadaramantio cantalastuí Através da palavra dele para você Que ele é o Senhor Que sabe onde é que está o seu problema Que ele é o Senhor Que sabe onde está a raiz Eram 38 anos E Jesus sabia que era muitos anos de sofrimento Só que aquele homem responde a Jesus Dizendo Senhor Não tenho ninguém que me ponha no tanque Olha a resposta dele Eu não tenho ninguém para me ajudar Ele estava ligado no tanque Enquanto o milagre estava na frente dele E às vezes irmãos Nós estamos ligados no tanque Enquanto a providência O milagre está diante de nós A cura estava diante daquele homem Aquele homem não ia poder Não ia precisar irmão Se levantar Não ia precisar se alvoroçar Tentar né Se arrastar até o tanque Sabe por quê? Porque Deus já havia chegado Porque Jesus estava na frente dele Para operar milagre Você não vai precisar fazer forças Jesus está indo até você Para operar milagre A história daquele homem Irmãos Era uma história de frustração Mas a frustração Estava com os dias contados Aquele homem não ia precisar mais Ficar entristecido Abatido Aguardando Uma cura De uma água Que se movia De vez em quando E chegava uma cura E as pessoas tomavam a frente dele Mas Jesus estava dizendo para ele Que ele quer ser curado Ele diz assim Senhor não tem ninguém Que me ponha no tanque Quando a água é agitada Pois Enquanto eu vou Desce outro Antes de mim Ele expõe para Jesus A frustração dele Olha como ele expôs Como ele colocou Diante de Jesus Olha como ele disse Quando eu vou Outro vem na minha frente E recebe o milagre Eu fico aqui esperando E resumindo Eu já estou nessa história Que há 38 anos Era mais ou menos isso Que ele estava dizendo Trazendo para as nossas palavras De hoje Para você entender melhor Mas a Bíblia diz Irmãos Que Jesus Ele dá somente uma ordem Jesus não queria saber De onde vinha a frustração Se ele queria Ser lançado no tanque Se ele precisava De ajuda Para entrar dentro do tanque Não Jesus queria somente Aleluia Glorificar o nome dele E operar o milagre Na vida daquele homem Jesus diz assim para ele Versículo de número 8 Então ele disse Jesus Levanta-te Toma o teu leito E anda Declare comigo Jesus Está operando O maior milagre Da minha vida Na minha história Jesus está operando O maior milagre Da minha vida Na minha história Irmãos Quem faz isso aqui É Jesus Levanta Toma o teu leito E anda Ou seja Você está diante Do milagre Você não precisa Você não precisa Aleluia Da agitação Em certo tempo Das águas Para você receber Milagre Eu vim até você Porque eu quero Fazer o milagre Acontecer Declare comigo Jesus Está diante de mim E ele vai fazer O milagre acontecer Jesus Está diante de mim E ele vai fazer O milagre acontecer Irmãos É diferente Quando Jesus Está diante De nós É diferente Quando Jesus Resolve operar O milagre A Bíblia diz Irmãos Quando Jesus Dá essa ordem Imediatamente O milagre acontece E Jesus Ele trouxe aqui Para te dizer Que não vai ser Daqui a um mês Daqui a um ano Daqui a dois anos Daqui a três Daqui a quatro Mas vai ser Imediatamente Declare comigo O imediatamente De Deus Chega na minha vida O imediatamente De Deus Chega na minha vida Deus É um Deus de imediato Jesus Ele chegou Irmãos Naquele tanque Para curar Exclusivamente Aquele homem Quanto mais Você espera Mais exclusivo O seu milagre É Sabia disso Se você está Aguardando muito Há muito tempo Talvez você está Aguardando um milagre Há muito tempo Talvez você está Aguardando uma resposta E Deus está dizendo É porque o seu milagre É grande É porque o que eu tenho Para fazer na sua vida É extraordinário É porque o que eu tenho Para fazer na sua vida É sobrenatural São coisas grandes E coisas firmes Aramã Tchurabá E derrasto Aramã Darabá Canta Riando Canta Alastui Que tu ainda não sabes Deus é um Deus Irmãos De coisas firmes Na vida de pessoas Que estão me ouvindo agora As pernas Desse homem Teve firmeza E é isso que Deus Está dizendo Haverá firmeza Nos teus passos Porque eu sou o Senhor Que lhe encontro No meio da frustração Não desista Desse milagre Porque você já tem Muito tempo Aguardando Eis aqui um exemplo Trinta e oito anos Que esse homem Aguardava Mas você não vai ver Desistência nele Você vai ver Frustração nele sim Porque era um ser humano E qualquer ser humano Se frustra Ao ver o tempo passar E não ver o milagre Acontecer Mas resistência Não havia na vida Desse homem Porque se houvesse Desistência Ele não estava aqui No tanque de Betesda Ele não estava aqui No lugar onde as águas Eram agitadas Em certo tempo E o milagre acontecia Se ele estava ali É porque ele queria Que a qualquer momento Ele poderia ser curado E Jesus está dizendo O segredo está em não desistir O segredo está em Permandardar Amandorei Alabaia O segredo está em permanecer Mesmo frustrado Cansado Sobrecarregado Vendo o tempo passar E nada acontecer Resolva aguardar Resolva esperar Declare comigo Eu resolvo aguardar Os projetos de Deus Acontecerem na minha vida E não vai tardar Eu resolvo aguardar Os projetos de Deus Acontecerem na minha vida E não vai tardar Esse homem resolveu Mesmo na frustração Aguardar E através da palavra Do Senhor Ele disse para você Tenho imediatamente meu Aramanturabai Chegando na sua vida Versículo de número 9 Imediatamente O homem se viu curado Arabaia Esse homem imediatamente Viu o Senhor Curando a vida dele O Senhor libertando ele Irmãos Daquela frustração Ele viu o milagre Chegando na vida dele E tomando leito Pôs-se a andar E aquele dia Era sábado Jesus disse para ele Levanta-te Toma o teu leito E anda Ele obedeceu Ele se levantou Se viu curado Pegou o leito E se pôs a andar E o Senhor está dizendo Não esqueça Do que eu já fiz por ti Não esqueça Dos benefícios Não esqueça Das frustrações Que eu Senhor Te livrei Não esqueça Quando eu cheguei Fiz milagres exclusivos Acontecerem na sua vida Porque não tem Que de Betesda Ninguém viveu O milagre Que esse homem viveu Foram 38 anos De espera Mas quando chegou o tempo Mas quando chegou Quando chegou a hora Quando chegou O momento do milagre dele acontecer O milagre dele se cumpriu A vitória dele chegou E através da palavra do Senhor Ele disse para você Eu tenho algo preparado Está diante de ti O teu milagre Você pode agora dizer Irmã Não tem nada diante de mim Só tem frustração Só tem problemas E Deus está dizendo Você pode não estar contemplando Esse homem também Esse coxo Esse paralítico Não estava contemplando Que diante dele Estava o milagre Jesus estava diante dele E o milagre De acontecer E Jesus está dizendo Eu estou diante de ti E o milagre Vai acontecer na sua vida E eu vou glorificar O meu nome Na tua história E tu saberás Que eu sou um Deus Que velo sobre a minha palavra Para cumprir O Senhor perguntou para ele Queres ser curado Porque Jesus chegou ali Para fazer o milagre acontecer E Jesus está dizendo Cheguei no teu cenário O teu milagre Vai acontecer É claro comigo Jesus chegou no meu cenário E o meu milagre Vai acontecer Jesus chegou no meu cenário E o meu milagre Vai acontecer Em nome de Jesus Vamos orar Vamos agradecer ao Senhor Deus Por essa palavra Coloque o seu pedido de oração Aqui nos comentários Que vamos orar por sua vida E você que quer aceitar Jesus Ou se reconciliar com Jesus Também coloque aqui nos comentários Que vamos estar Orando por você Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus Soberano e Eterno Pai Que estamos Senhor Para te agradecer Pai Oh Deus Obrigada por este milagre Obrigada porque O Senhor é Deus de providência O Senhor é um Deus de resposta O Senhor é um Deus de renovo O Senhor é um Deus Pai amado Que nos visita Através dessa palavra E diz O teu milagre está chegando A frustração está saindo Anos de espera For uma preparação Para algo exclusivo Que eu tenho para contigo Esse homem viveu exclusivo Esse homem viveu sobrenatural Algo que os homens As mulheres As pessoas que estavam ali Naquele tanque não viveram Mas Jesus exclusivamente Deu a cura para ele Jesus exclusivamente Deu milagre para ele Jesus exclusivamente Tirou ele Daquele momento De opressão De dor De angústia De sofrimento De aflição E entregou para ele Vitória Pai Nós queremos que a vitória Aleluia Já chegou Para a glória Do teu nome Nós queremos Que o milagre Já aconteceu Nós queremos Que o sobrenatural Já aconteceu Porque o Senhor É um Deus de vitória Porque o Senhor É um Deus de milagre Porque quando o Senhor Chega no cenário No recinto É para operar milagre O Senhor chegou No tanque de Bethesda Para mudar a vida Deste homem Que jazia 38 anos Sofrendo de uma enfermidade E eu creio Meu Senhor Que o Senhor Chegou na nossa vida Na nossa casa E na nossa família Na nossa história Para tirar toda a frustração Entregar milagre E glorificar o teu nome Oh Pai Toma aqueles Que estão te aceitando Jesus Aqueles que estão Se reconciliando contigo Escreve o nome deles No livro da vida Pelas falhas Do pecados Lance nas profundezas Do mais frito e santo Vai dando direção A vida A história Onde deve congregar Porque são teus Jesus São ovelhas Do teu pasto Que eles entendam Que as coisas velhas Se passaram Pai E que tudo se fez novo Dá uma novidade de vida A eles Jesus Dá uma nova história Senhor Glorifica o teu nome Ramanturayde Cantalasturabaia Na vida deles Meu Pai Eu te peço Em nome do teu filho amado Jesus Pai Que o Senhor Possa fazer o impossível Que o Senhor Possa fazer o milagre Que o Senhor Possa fazer o extraordinário Acontecer Para a glória Do teu nome Pai Eu venho te pedir Em nome do teu filho amado Jesus Glorifica o teu nome Faz o milagre O extraordinário Acontecer Pai Na vida dessa pessoa Eu te peço Senhor Que o Senhor vá curando Libertando Restaurando Restituindo Abrindo porta de emprego Fechando a sepultura Desfazendo os laços As setas As retariações Dados inflamados As obras contrárias Tudo aquilo que o inimigo fez Arquitetou Planejou contra nós Que venha perder as forças Que o inimigo não tenha êxito Naquilo Que ele está tentando Lançar contra nós Pai Porque maior É quem está conosco Do que o que está com ele Meu Pai E se o Senhor é por nós Quem será contra nós Meu Pai Nos livra de todo o mal Toma cada pedido de oração Aqui nos comentários O Senhor não conhece a necessidade Mas o Senhor conhece E visita Se for para a glória Do teu nome Senhor Faz o milagre acontecer E dá testemunho Para o teu povo contar Senhor te peço Meu Deus E já te agradeço Em nome do teu filho amado Jesus Cristo Amém O Senhor está dizendo Para você hoje A sua frustração Acaba Porque Jesus Resolve visitar O seu cenário Se você crer E recebe essa palavra Em nome de Jesus Declare amém